Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje tem muita novidade, mas vou lembrando aí pra você deixar o seu like Se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Olha, aqui hoje no servidor brasileiro, temos aqui ó, uma recarga nova com 300 diamantes Você vai pegar a Granada Luna, que parece um olhar meio macabro aqui E a gente também tem o Escolha Royale, galera, que chegou com o conjunto Luna, é claro O que vocês acharam aí desse conjunto? O conjunto masculino tá chegando aqui no servidor brasileiro, já vou mostrar aqui a data pra vocês E vou mostrar ele aqui também, porque eu já recebi algumas coisas, inclusive o conjunto, né? Olha, temos aqui o conjunto Salem, olha que legal galera, esse conjunto ficou muito top O conjunto feminino, é, eu achei que ficou meio que... não ficou igual hein galera Não ficou igualado a esse, porque esse aqui ficou ó, bem bonito, cheio de detalhes O efeito do gatinho é bem bonito também Eu não vi se o feminino tem, mas eu acho que não tem esse efeito Mas e aí, o que vocês acharam aí galera? Aí olha, a gente tem aqui ó, pintura facial, ele veio completo Cabelo branco e preto, temos essa máscara, parece até uma máscara que já tem no jogo Temos a parte do sapato, calça e também a blusa, que foi a parte que eu mais gostei aqui ó galera Nossa, muito top esse conjunto Aí a gente tem a parede de gel também, que ela ficou muito linda hein galera Parede de gel Luna, eles fizeram muito bem aí essa temática Não recebi só isso, também recebi a Thompson Gargola Todas essas coisas eu vou mostrar já já a data pra vocês tá? Daqui a pouco eu vou melhorar ela e vou mostrar aí pra vocês Temos também ó, os tokens é claro, pra melhorar ela E temos um emote novo O esgoteiro Olha que emote é esse gente Que emote é esse? A Garena também tinha feito um modo especial lá na oficina de criação Com essa, que você vira essa privada aqui Desse emote Então, mas é porque essa privada galera Esse emote em si ele é de um meme aqui Eu não sei, se eu encontrar algum vídeo do meme eu mostro pra vocês Mas é de um meme aí que tem na internet com uma musiquinha Não vou colocar ela porque eu acho que ela tem direitos autorais Mas provavelmente você deve ter visto pelo menos a música aí desse meme por aí E aí a Garena trouxe pro jogo É, tá meio ultrapassado, mas eles trouxeram aí Então vamos coletar tudo aqui E olha, vou até coletar o conjunto aqui inteiro Coletar essas coisas Vou pegar o emote, cadê o emote galera? Só deixa eu equipar aqui o emote Achei engraçado É legal a Garena trazer emotes de memes Cadê? Aqui ó Bem estranho E ele também vai chegar em breve Já vou mostrar pra vocês a data Vamos aqui pra armas de evolução Temos a Thompson Gargula Olha que linda Vamos estar melhorando ela para o nível 2 Nível 2 ela ganha anúncio de abate Nível 3 já ganha um visual novo Agora esse visual é bonitinho O do nível 1 não é tão assim não Olha, meio estranho Mas aí tem uma coisinha Umas asas, tá vendo? Já fica diferente No nível 3 Nível 4 temos efeitos ao acertar Olha aí os efeitinhos ao acertar Nível 5 efeito de abate E também efeito ao atirar Vamos desbloquear também Os dois juntos aí Top Temos agora o visual novo, né? Que é o nível... Que é praticamente a mesma coisa Que no nível máximo Só que sem todos os efeitos, né? Olha aqui a diferença Tem uns efeitos a mais Acho que é efeito aqui Enfim, não sei E tem o emote especial, é claro, também Que é o principal, né? Da arma evolutiva Comenta aí o que vocês acham dela E vamos melhorar também Agora pro nível máximo Aí, ó O último visual dela E ganhamos ainda o emote também Cadê o emote? Vamos equipar isso também Aqui está o emote E agora vamos conferir Todas as datas desses itens E tem outras coisas também E vamos começar A partir do dia 12, galera Do dia 12 até o dia 21 Vai chegar o novo Tolkien Royale Com o conjunto do Salen Que eu acabei de mostrar pra vocês Então tá, ó Pertinho de chegar Daqui dois dias Que já chega esse conjunto Ele ficou bem bonito Eu não sei se vai ter outra coisa Nesse Tolkien Royale Assim, mais interessante com ele, né? Porque no banner Só tem ele, né? Aí a gente vai agora Pro dia 12 ainda Se eu não me engano Vai ter mais uma coisa dia 12 Na verdade, agora No dia seguinte Dia 13 Vai chegar a recarga Pacote de Tolkien Thompson Então vocês já imaginam Que vai chegar nesse dia, né? Com 500 diamantes Você acaba pegando 5 das caixas Da Thompson Evolutiva E aí, olha No mesmo dia vai chegar, é claro A Thompson Evolutiva Como ela é uma arma evolutiva Ela vai demorar um pouquinho mais Pra acabar Vai acabar até dia Vai durar, no caso Até dia 4 do 2 Vai durar bastante tempo E aí é a Thompson Que eu acabei de mostrar Pra vocês Agora a gente vai Pro dia 15 Dia 15 É a chegada Desse emote Novo Que eu mostrei Pra vocês aí O Esgoteiro Meu Deus Que emote é esse O que que tava na cabeça Da Garena De trazer um emote desse Mas enfim Achei engraçado, sabe? Eu achei que dá pra usar Assim por Pelo meme, né? Bem legal Aí a gente também tem Olha Pro dia 17 Dia 17 Deixa eu só ver Aqui pra vocês Que dia que vai ser Vai ser exatamente Daqui uma semana Vai chegar o novo Escolha Royale Com o conjunto Montando o Dinossauro Olha aí, galera Se eu não me engano Ele já veio aqui Pro servidor brasileiro, né? E ele não tem Acho que ele não tem Sapato E também não tem A parte do Como fala? De chapéu, né? Ele só é o peitoral E a calça Assim do Dinossauro Mas é bem engraçadinho E aí você pode Estar pegando Esse conjunto Só pra complementar Aqui pra vocês Ó, agora é dia 19 Do 1 Que vai ser Sexta-feira, galera Vai chegar O conjunto Atirando Atirando Sauro Rex Galera Que é mais um conjunto De dinos Só tá voltando dinos aí E chegando dinos novos Esse daí inclusive É um dino novo Bem diferente aí Dos outros dinos Que já vieram Igual esse Montando no dinossauro Eles sempre estão fazendo De um jeito diferente Agora os dinos Em vez de fazer Só aquela roupa E aí Ele vai estar chegando No dia 19 No Tolkien Royale Também Caso você queira pegar E agora, galera Vamos conferir um pouquinho Da atualização Eu quero mostrar as coisas Pra vocês Quando chegar A atualização em si Que dá pra ver Tudo aí As coisas novas Que chegarem Lá no Lab Enfim Tudo aí da atualização Tem do novo evento Também do caos Que eu quero mostrar pra vocês Mas vou mostrar Algumas coisinhas Que eu achei interessante Temos essa daí Do rei, galera Nossa, muito top Ficou esse conjunto E ele virou um bobo Da corde ainda, né Ficou muito legal, galera Muito criativa Essa skin Ficou linda demais, né Ela muda Ela se transforma Em outra roupa Nossa, ficou muito top Vai ficar disponível Na marca Selecionados Inclusive E, nossa Com certeza Eu pegaria muito Esse conjunto, galera Ficou muito top, galera Muito top Principalmente Porque ele Ele vira outra skin, né Mas eu acho Assim que a Garena Deve começar A Fazer jeitos Assim Que a gente Não precise trocar A skin, sabe Que a gente Fique com a skin De um jeito E quando a gente Quiser trocar o efeito A gente troca E não ela trocar sozinho Porque se eu não me engano Isso daí fica trocando sozinho Sabe Vira o bobo na corte Depois vira o rei Aí eu acho que não seria Muito interessante, né Aí tem o efeito especial Acho que é o efeito Ao correr, né Ah, tá Ativa correndo Parece Interessante Mas ativa uma vez só Ou fica trocando Não sei E agora sobre o evento Do caos, galera O evento do caos Já tá bem explícito Lá no servidor avançado Tem algumas coisas Lá dentro mesmo Do servidor avançado Tipo o lobby Já é do evento do caos Tem algumas coisas Assim relacionadas A esse evento do caos No servidor avançado Então Ele vai acontecer sim E ele também É da marca selecionada Que vocês podem ver Que meio que ele tem Uma mudança de visual Não, mas não tanto Sabe É só na questão de efeitos Que vira uma máscara Assim No braço também Tem o efeito, né E ele ficou bem legal Também esse conjunto Comenta o que vocês acharam E aí depois A gente vê mais coisas Dessa nova atualização E eu ainda quero mostrar Novidade pra vocês Da nova atualização Tá, tem bastante coisa Mas lembrando Pra você deixar o seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo